No dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Aqui no Rio Grande do Sul, a assistência técnica e extensão rural e social atua junto a quase 5 mil famílias de descendentes quilombolas, que estão em 65 municípios do Rio Grande do Sul. Das 136 comunidades certificadas, a maioria está no meio rural, principalmente na metade sul do estado. O objetivo da ATERS é contribuir para a promoção do desenvolvimento da agricultura, geração de renda e trabalho e o bem viver das populações quilombolas do meio rural, executando e mediando programas, projetos, ações e políticas públicas a partir da escuta sensível e da observação ativa com respeito, reconhecimento e valorização do seu modo tradicional de vida. O mês de novembro é dedicado à reflexão sobre a inserção deles na sociedade. Mas para a EMATER do Rio Grande do Sul, a escuta sensível e a observação ativa com respeito, reconhecimento e valor do seu modo tradicional de vida faz parte da rotina diária dos extensionistas de 65 municípios do estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 136 comunidades remanescentes de quilombolas situadas em 65 municípios com as quais a EMATER atua quase 100%, prestando atividades de assistência técnica e extensão rural social, assessorando essas famílias tanto com ações de cunho social, socioassistenciais, quanto ações de cunho produtivo, agropecuário para seus cultivos e acesso a mercados, comercialização, abastecimento das próprias famílias. E nesse sentido, a EMATER visa concretizar as suas responsabilidades como um mediador social assessorando famílias e organizações quilombolas a melhorar o acesso a políticas públicas com respeito às suas organizações e sensível à escuta dessas famílias. A instituição atua junto a quase 5 mil famílias de descendentes quilombolas que estão espalhadas em 136 comunidades pelo estado. Na região de Porto Alegre, são atendidas cerca de 2 mil famílias quilombolas em 17 municípios. Nestes municípios, os extensionistas da EMATER promovem ações de assistência técnica, de conservação e preservação ambiental, de resgate e valorização da cultura e do social, de geração de renda, produção para subsistência e de acesso a políticas públicas como programas habitacionais. Nós tivemos um programa de habitação rural, onde nós fomos contemplados com 13 moradias. Dessas 13 casas que a gente construiu aí, a gente levou ali, acho que uns 3 anos e meio a construir, mas hoje temos as casas tudo feitinhas ali, as pessoas morando dentro. Daquela habitação que fizemos ali, estava construídinha e a gente também vê a importância. Teve outros recursos aí também com o fórum, o plenteou. Além dos quilombolas da comunidade dos Teixeiras, em Mostardas, a EMATER atende também integrantes do Limoeiro e da Casca. A comunidade da Casca, em novembro de 2010, foi a primeira a ser reconhecida no Rio Grande do Sul e lá vive Dona Ilza de Matos Machado, uma guerreira negra que lembra a história de luta do seu povo. A mobilização da comunidade começou há mais de 20 anos, com a vinda de pessoas de Porto Alegre, nos auxiliar aqui, e também mora pessoas do município, que através da Prefeitura de Mostarda e da Dona Marisa Gretos Falcão, veio nos auxiliar para fazer o laudo para reconhecimento da comunidade. Só que não deu certo, porque não tinha dinheiro para costear todo esse corpo. Bom, apareceu aqui o movimento negro naquela época e falou que a gente tinha essa lei que dava direito às comunidades quilombolas, às comunidades, ser reconhecida como quilombo sem ter custo nenhum. E, a partir daí, muitas pessoas vieram para cá nos auxiliar. A associação, a partir daí, foi fundada em 5 de junho de 2000. A luta começou, vai para aqui, vai para ali. Aí, nós tivemos que ir à Brasília, seu de Osmar. Mas, antes disso, nós já tivemos presidente. Tivemos a primeira... Os primeiros presidentes foram Arthur Rodrigues de Campo. Quando foi em 2001, eu não recordo a data, a Fundação Palmares entrou em contato e marcaram uma reunião aqui na comunidade. E, para nossa surpresa, graças a Deus, ele firmou a Fundação Palmares. Fez um convênio com o governo do Rio Grande do Sul para nós andar em andamento, o reconhecimento. E ele, naquele dia, ele disse que nós tínhamos sido reconhecidos como o remanescente de quilombo. A partir daí, começou a luta. Começou idas e vindas. Só eu estive sete vezes em Brasília, participando de reuniões. E, graças a Deus, deu tudo certo. A última que eu fui, foi quando o presidente assinou a verba destinada às comunidades quilomboas. Dentre as conquistas dos quilombolas, está a criação, em 2005, do Fórum das Comunidades Quilombolas do Litoral Médio. O Fórum é um lugar de reivindicações das comunidades, onde elas mostram forças às comunidades aqui do Litoral Médio, que é um lugar de representação que a gente tenta formular ideias e reivindicar projetos para dentro das comunidades. E nós trabalhamos no escritório com três comunidades quilombolas, na terra quilombola. São em torno de 100 famílias e essas comunidades se localizam no interior de Viamão. Comunidade Anastácia, o Cantão das Lombas e o Peixoto dos Batinhos, a comunidade que hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Com essas comunidades a gente trabalha a assistência técnica, segurança alimentar, acesso a políticas públicas e constrói a comunidade de diferentes projetos, inclusive de etnoturismo, que é um projeto que a gente começou já há algum tempo e esse ano a gente não conseguiu avançar mais em função da pandemia. A instituição também promove ações de estímulo à produção e segurança alimentar, fomento e geração de renda, inclusive por meio do artesanato. Trabalho com fibra de bananeira, que eu gosto, adoro trabalhar com fibra de bananeira. Enfim, todo o artesanato para mim é importante, adoro. Trabalho também, a gente trabalha aqui também com doces, doces em caldas, que esses doces são vendidos e a renda é revertida, paga a luz e as outras despesas do quilombo. Temos também a grata participação da EMATER. É a nossa amiga, a nossa companheira de luta, que nos traz os projetos, que nos ajuda a preparar os projetos e que nos incentiva, nos dá coragem. Aqui no quilombo, eu sou a metida, né? Todo lugar eu estou metida, estou tentando ajudar e gosto também muito de artesanato, sou louca por artesanato. Então, eu faço trabalho com a bananeira, que eu adoro trabalhar com a bananeira. A gente faz doces, doces artesanais, com a venda desse doce, a gente consegue pagar o contador, a luz, as despesas, enfim, do quilombo, com essa renda. E eu faço as bonecas abaiomi, que são conhecidas aqui em Viamão, em Porto Alegre e em vários lugares do estado, com as bonequinhas do quilombo, do Peixoto dos Botinhas. Também, a gente faz também o artesanato com tintas, pintado com as tintas naturais, que é o Urucum, o Boldo, a Marcela, a casca de cebola, a casca da capororoca, que faz essa textura aqui também. Então, a gente usa tudo tintas naturais. para compor o nosso artesanato. Temos ainda mais alguma coisa que a gente produz, mas a gente está sempre em busca de novas ideias, de novos horizontes. E quem nos auxilia com projetos, com novas ideias também, é a Emater, que nos fortalece, que nos incentiva e nos dá coragem de continuar. tendo assim esse apoio, é que a gente consegue manter e ter confiança na Emater, como... porque eu sempre costumo dizer que ela é a nossa mãe, porque estão sempre prontos para ajudar, para dar uma força para nós. Uma das grandes conquistas lembradas pelo presidente da Associação Peixoto dos Botinhas foi a construção da sede própria em 2019. Eu sou Antônio, presidente do Quilombo Peixoto dos Botinhas. O nosso quilombo é composto de 60 famílias, em torno de 180 pessoas. Nós somos aqui um quilombo rural, mas nós temos a característica de um quilombo urbano, porque a grande maioria das pessoas dos quilombolas trabalham fora. Então, eles voltam para a comunidade apenas em 15 dias e final de semana. Nosso grande sonho, quando nós formamos a nossa associação, era de ter a nossa sede própria. E com muita luta, com muito trabalho, após quase 10 anos, nós realizamos o nosso sonho. Hoje, nós temos, então, a nossa sede, realizamos com o Verba do Governo do Estado, um projeto que é a pé. Então, nós concluímos no ano passado e foi fundada, essa nossa sede, dia 2 de outubro de 2010. E, então, com o apoio da Emater, que é a nossa parceira, a Emater de Viamão, e nós concluímos, então, a nossa sede, onde nós realizamos cursos, encontros, culinária. E esse é o nosso objetivo.